Depois de uma discussão por um celular quebrado, uma mulher de 52 anos matou o marido com uma facada no peito. O crime foi em Lauro Miller, na Estrada Geral da Rocinha. Quando a polícia chegou na casa, a suspeita estava chorando e nervosa. O homem de 61 anos foi encontrado com os sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher confessou o crime e disse que o marido teria batido nela. E um homem de 47 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Gravatal. Ele estava com uma espingarda calibre 12, nove munições e mais de mil reais. Depois de ser denunciado, o suspeito foi detido pela polícia militar e levado até a delegacia. E uma escola municipal de pescaria brava foi invadida na madrugada do último domingo. Uma das janelas da instituição foi arrombada. Os criminosos levaram alimentos e equipamentos da escola. O prefeito de pescaria brava confirmou o arrombamento e disse que um boletim de ocorrência já foi registrado.